Vamos lá! Basicamente o objetivo de hoje é despertar as nossas frutas Porém antes disso eu tinha... Cadê o corno mano? Tinha um odém aqui, cadê ele? Cadê o odém? Ele caiu Cadê o odém mano? Tinha um odém bem aqui que eu falei cara, mano eu vou fazer uma introduçãozinha legal aqui e vou matar ele Ele caiu? Será o odém? Mano tinha um odém aqui velho Ok tá, ele sumiu então Bom vamos lá, como eu falei, hoje basicamente a gente vai derrotar aqui no caso Assim, obrigatoriamente eu vou ter que derrotar o Katakuri Que se eu não me engano o Katakuri, ele é basicamente um boss né, de despertar fruta Como eu acabei de dizer, eu vou despertar a minha frutinha Eu tava dando uma olhada, tem um dofl... Ah vai tomar... Ah tá, ainda bem Eu já ia falar, pô, eu tinha visto o Flamengo, só foi nesse vídeo e o Flamengo sumiu Se eu não me engano, pra me despertar uma fruta eu tenho que pegar essa estrela aqui né E eu preciso ter uma mera, uma gomo ou uma op E assim, eu tenho essas três frutas aqui no meu baú Se eu não me engano, eu não cheguei a testar, mas eu estou supondo que se assim Basicamente eu comprando aquela estrelinha Eu spawno o Katakuri, certo, matando o Katakuri Eu vou basicamente despertar a fruta que eu tiver com ela ingerida No caso, suna suna no mi, tá ligado? Assim, eu tava interessado em talvez comer a mago e despertar a mago, tá ligado? Porém, seria interessante a gomo gomo, a gente despertar a gomo gomo no mi, tá ligado? Porém, como eu não comi ela ainda, eu acho que não vai acabar não despertando ela Aliás, eu não... Cadê que é a minha gomo, mano? Ok, eu acho que eu não tenho gomo Eu não tenho gomo? Como assim eu não tenho gomo, mano? Tá, eu vou comprar essa aqui, eu vou pegar essa aqui que eu vou comprar com essa aqui, tá ok? Assim, eu acho que no caso assim, eu tô pegando a opi, né? Eu acho que eu não vou despertar a opi, sim comprar a estrelinha pra despertar a fruta que eu comi com a opi Eu estou achando que é, eu não sei, tá? Eu estou supondo que seja isso Mas enfim, vamos lá então Aliás, eu tive que matar outro Roger e peguei aqui a espada Vocês comentaram bastante que pra mim usar a espada do Roger Que quando eu uso o raquinho emburrido, a minha espada, ela literalmente tem 50 de dano E vale bem mais a pena do que usar o ouro Vai o ouro com raquinho emburrido, eu tipo dou 40 de dano, tá ligado? Assim, acho que vocês sabem muito bem que eu tô muito bugadão aqui Então a sensação ficou meio complicada pra mim, mas enfim Seguinte, desculpa interromper o vídeo aqui, mas é um recado muito importante, ok? Então vou ser o mais rápido possível Eu decidi fazer um canal de react, ou seja, agora eu tenho um canal de react e vou postar react, ok? Não vai ser especificamente só de anime, mas vai ser em geral Então vai ter anime, vai ter isso, vai ter aquilo e tal Enfim, se você quiser acompanhar, se inscreve no primeiro link da descrição o meu canal de react Tamo junto, bora pro vídeo Deixa eu colocar isso aqui, aliás, os comentários que isso aqui também serve pra me ganhar umas roupas Não que seja muito importante, né? Porque a gente saca a roupa do Roger, né? Então acho assim que a roupa do Luffy e de outro personagem não é tão interessante Ok, tá, eu vou colocar isso aqui Mano, ah, é verdade, eu vou comprar uma outra profissão, velho Cadê o Jinbei? Tinha um Jinbei bem aqui, né? Porque eu tô aqui com o arqueólogo Como a gente descobriu, o arqueólogo basicamente só serve pra localizar Mas eu posso muito bem abrir o pônegrifo Sempre sem estar, sem ser arqueólogo No caso, o arqueólogo só serve meio que pra localizar É tipo uma bússola, tá ligado? Eu clico na bússola, aponto pra direção que tá o pônegrifo Enfim, então eu não vou usar Então vamos lá, vou comprar aqui Ahn... Beleza, muito obrigado Jinbei E vamos aqui escolher médico, né? Porque, assim, acho que vai ajudar bastante a gente Porque a gente tá em uma situação precária A gente é muito fraco Então meio que vai ser interessante a gente ter essas seringas aqui Pra ajudar a gente, né? Vamos concordar, vai ser muito bom Vou colocar aqui a espada do... Ó, aqui a espada dele aqui equipada Ó, 50 de dano do Roger, mano Vamos lá então, se preparar aqui pra lutar contra o Manu Katakuri, sou Vamos lá então, eu só vou comprar a estrelinha, né? Bora lá, vende pra nós aqui Tá opi, pega opi aqui Estrelinha aqui, ok Beleza, estrela de troca, ok Tá, eu acho que fiz alguma coisa errada Tá, isso aqui eu vou ter que trocar com algum personagem Ah, só que não sei que personagem que eu vou trocar com isso aqui Pra que é com o Jinbei que eu vou ter que trocar com isso aqui, mano? Tá vendo? O cara vai jogar e não pesquisa, tá ligado? Aí sim, aí é foda Vamos lá, Jinbei Mostra pra nós o que que acontece, tá? Não é com você não que eu tenho que falar, hein? Deve ser com o Highleg Oh, não, é com ele mesmo, cara Eu vou ter que ir só pra conferir E na real é com ele aqui, ó Ride, start, pertanica Ah, então é que o comando do Framingo Nossa senhora Tanto de roupa que tem aqui Ah, eu vou ter que comprar mais uma dessa estrela aqui Eu vou ter que usar aquela mera que eu tinha Ah, eu não queria usar a mera não, mano Então aparentemente a gente vai despertar Fora que eu percebi ali Pra despertar a Nica Eu preciso de esmeralda amarela, velho E aí, tipo, esmeralda? O cristal, na real Aquele bagulhozinho lá Cara, se eu tiver outra opi aqui Eu vou usar outra opi Deixa eu ver mais a pena que eu usar a minha mera aqui, né, mano? Tem outra opi? Não, não tem outra opi Eu vou ter que usar a minha mera mesmo, velho Que droga Beleza, tá comprado aqui agora Deixa eu só tomar um pouco de distância aqui Pra gente startar essa ride aqui, ó E aí, 3, 2, 1 E pá, startei Nossa senhora Eita, ele já veio pra cima de mim? Calma, calma aí Que o pai não tá preparado ainda não Calma que eu não tô preparado ainda não Nossa, o bicho já vim estralado pra cima de mim, mano Tá, ativa isso aqui Nossa Ó, o bom que Os personagens estão ali tacando Vai, caixão de areia Calma aqui porque A gente sabe que A gente não é dos mais fortes Vamos lá Será que eu vou... Não, o quê? Que merda é essa? Ah, ele só responde uns bichão aqui Pra ajudar ele na paradinha, mano Nossa senhora Tá Tá, ó Eu tô conseguindo tancar A regeneração do chaipa do Roger Tá me ajudando muito Isso é muito bom Tá, ativa isso aqui Usar o enterro de areia aqui Beleza Mano, o chaipa do Roger Tá me ajudando muito aqui Pra regenerar minha vida Tá, bora Tá, realmente Não vai ser fácil assim De matar esse Katakuri, não Oh, fora que tem um Akainu bem ali, né, mano Ok Ok Toma Toma um caixão de areia Beleza, calma aí Deixa eu ver Regeneração Último de regeneração Beleza, GG O que eu tô preocupado agora É com ele matando os móveis Que tá aqui em volta, né Que ele mata os móveis que em volta Começa a dropar um monte de item Aqui pra começar a lagar, mano Tá, vamos lá O bom é que eu tô dando muito dano Tá ligado Eu tô aqui com Eita aí, vai Tô aqui com o Raikin buído Tô dando 50 de dano nele, véi Então, GG Vamos aqui Poderzinho da espada Beleza, Katakuri tá chegando na metade da vida Calma Ok Toma, toma Mano, acho que esses são os golpes mais interessantes Dessa nossa suna-suna Ah, tem isso aqui também Dá pra gente usar o tornadão, né, mano Toma, tornadão Tornadão, tornadão, tornadão Ele sobe lá pra cima, velho Tá Toma Bora Cara, eu acho Que como eu tô com o Raikin buído Eu não preciso ficar ativando o Raikin, né Eu acho Porque o Raikin buído já faz uma parada por si Só o... Será interessante Ativar Toma Caixão de areia Fala que eu não tô com o meu Raikin aqui Deixa lá no baú, mano Tá, enfim Raikin buído Vossa, bora Bora que agora ficou pistola Mata geral, mata geral, mata geral Mata geral Tá O Katakuri Nossa Mano, eu vou solar tranquilamente O chapéu do Roger Me deu uma grande vantagem Porque, cara A regeneração que eu tenho aqui dele É muito boa Falta 40 e poucos segundos É só esperar que eu posso reativar Toma Usa aqui o tornado Faço aqui, ó Pá Cara, a palavra do médico aqui Nem vai precisar usar Porque Mano Ok Tá começando a dar um danozinho Mas eu já tive a regeneração 4, 5 Na real Mano Tranquilo Eu consigo solar ele Tranquilamente Mano Enterro de areia Tornado de areia Oh Mano Katakuri Lutando com ele tranquilamente Ele ativou o Raiki Nossa, meu deus já tá começando a doer Vai, espinho de areia Enterro de areia Tornado de areia Eu tô me sentindo um gara aqui, amigo Tá, toma Deita aí, deita aí, deita aí Deita aí, deita aí Toma Ó, ó, ó O dano, ó, o dano O crítico vai embora Vai, agora Tchau Espinho de areia GG Solamo Tá Peguei aqui um cachecol do Katakuri E o que é isso? Matei o Katakuri e despertei a fruta? É isso Eu preciso fazer mais alguma coisa Mano, mata aí Aqui, ó Pronto Eu despertei a minha fruta agora? É só isso? E pelo sentido é isso, né Que eu saiba Acho que a gente mata o Katakuri E automaticamente já desperta a fruta Mas eu não tô vendo nada diferente aqui na Na suna suna no mi não, mano Mano, eu achei que eu tinha bugado Só que aí eu fui perguntar pro Crazy Que ele manja bastante da Adam Ele falou que Spawnou o Nika Só que eu não sei porquê O Nika, quando eu matei o coisinha lá Ele não spawnou Porém ele spawnou E mano, eu tava andando aqui pelo mapa E eu só vi o Luffy aqui andandinho Então, aparentemente Eu tenho que matar ele Pra aí assim a raid ficar completa, tá ligado? Então vamos lá, mano Vou usar isso aqui Bora pra cima do Monk de Luffy Toma Vamos Luffy de Nika Luffy de Nika Será que o chapéu do Roger aqui vai tancar? Ó, toma Aqui o imbuído Comenta nosso dano Agora vamos lá, mano Tensivão contra o Nika Será que rola? Será que rola contra o Nika? Ó, toma Beleza Ó, tá deitadinho Boa, garoto Ó Tá, tranquilo Não, tá safe Por enquanto tá tranquilo assim Tá, ele dá um bom dano Deixa eu ver Mano, ele dá muito dano Nossa Mano, ele dá muito dano, velho Ele dá muito dano Ele dá muito dano Realmente dá muito dano Ele não Não é fácil Calma Pega aqui Ativa isso aqui Beleza Cara, o Nika realmente não é fácil de matar Deita Tá Vai, vai, aproveita Aproveita Metade de vida Metade da vida Metade da vida Vai Vai Calma Tá, deixa eu correr aqui rapidão Porque se ele me dar mais um daquele pisãozão Eu vou tomar muito dano Apesar de eu tacar regeneração Ó Ó Só o pisãozaço Ativa isso aqui Usar o meu aluguel de médico Pegar mais duas seringas Que isso aqui vai me ajudar Muito, aliás Vai seringuinha Nossa, mano O kit médico é o melhor, velho Bora Vamos lá Tá Calma, 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 calma Nossa Tá, vem Vem Toma Vai Vai Beleza Calma Ativa aqui Só pra ficar mais seguro Cara Agora a regeneração do Roger Não tá mais estancando não, hein Tá, usei a seringa Beleza Vamos Calma Toma Deita Nossa Usou pisão Usou pisão Beleza Mas dá indo Tá indo Tá indo Tá indo Tamo 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 Tranquilo, mano Tamo conseguindo matar Assim Razoavelmente Assim, melhor Óbvio que tá um pouco mais difícil Que o Que o Nossa, minha volta desativada, né Óbvio que tá mais difícil Que o Katakuri Porém, tá Tancável Tá Tancável Tá Aqui dá Pega mais duas seringas Aqui Calma Espinho Vamos dar uma enterrada Nesse Luffy aqui Rapidão Pega as seringa Ok Ok, 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 ok Usa aqui Beleza Vai, caixão de areia Nossa Ele me deu pisão Bem na hora que eu tive a seringa, velho Nossa, meu amigo Ainda bem que eu tive, hein Porque Cara, ele me deu Ele também de um pisão Bem na hora que eu tive a seringa Vai Beleza Nossa, ele tá indo muito bem Tranquilo Deita Boa Agora Vai, vai, caixão de areia Toma Ai, ai, ai Tá, 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 tá Tá, duzentos de vida Tá tranquilo Ele vai dar um pisão agora Quer ver? Antes de eu matar Ele vai dar um pisão Antes de eu matar Ele, ó Deu pisão Nossa senhora Olha isso O pisão dele é muito tenso E matamos o Nika Maluco GG Então a raid tá completa Então Provavelmente A minha fruta foi despertada Só que aí que tá Tava conversando com o Crazy E ele falou assim Que acho que não tem despertar não Porque assim Não, né Mano, continua a mesma coisa Na real, hein Eu matei aqui Mas Eu acho que se despertar aqui Não funcionou Pelo que eu sei Pelo que eu sei Assim Foi o ele que comentou Que a Sunna tinha despertar Eu nunca cheguei a testar O Crazy também não tinha certeza Só que o que ele tinha certeza É que matando o Katakuri Matando o Nika Terminando no caso A raid Você sim Conseguiria no caso Concluir a raid E conseguir no caso Despertar A fruta Que no caso A A A A A A A A A E a Mago Que elas sim Você percebe Que elas Você percebe Que elas estão despertadas Tá ligado Aqui do Reimbuído Aqui Nossa, tá vindo O Alkid aqui Pra cima de mim, mano Nossa senhora Alkid Ah É porque eu tô sem Nossa senhora Ele é chato, hein Ele é chato O Alkid é chato É porque eu tô sem Raki O Raki imbuído Não tá Não tá funcionando Enfim Supostamente eu despertei Cara, qualquer coisa Eu vou comer a Mago No próximo episódio E a gente tenta despertar ela Ou eu tento pegar a Gomo A gente vai pegar o Nika A gente vai brotar de Nika, maluco Eu vou atrás da Gomo Eu tô com muito Eu tô com muito baú Assim, muito baú entre aspas, né Tô com uns baú aqui Nove baú aqui Mais baú aqui Mais baú aqui Vou pegar esse velho acumulado aqui Vou atrás do Lau Comprar tudo de Comprar tudo de chave E vou tentar despertar Uma Nika Vou pegar atrás da Gomo Mas Ir atrás de outras duas frutas, né Que eu vou precisar de fruta Pra eu poder pegar as estrelas E despertar a Gomo Mano Amanhã a gente vai estar de Nika, velho E aí E aí E aí